Bom dia pessoal! Como é que vai? Tudo bem com vocês? Me chamo Leonel, estou iniciando agora na milipunicultura. Fiz aí o primeiro vídeo aí da divisão de mandaçaia no canal. E aí vamos dar uma olhada nas nossas iscas aqui na chácara, aqui no município de Newark. Isso aqui é uma isca que eu fiz para borar, como pode ver não deu captura. E aí no decorrer do vídeo aí eu vou mostrando como é que estão as nossas iscas. Teve algumas capturas aí. Vamos dar uma olhada aqui se teve captura ou não, né? Isso aqui é uma isca para borar. Vou até renovar o atrativo aí mais tarde um pouquinho. E aí vou mostrando as outras ali. Tem mais naquelas naquelas árvores ali, pé de manga. Aqui vamos chegar aqui e ver como que está, né? Olha, parece que vai ter uma chameação aí, né? Vamos ficar de olho aí no decorrer dos dias. Tem outra isca ali. Isso aqui é uma, mas eu acho que é as mesmas que estão voando ali. Mais outras iscas aqui que eu armei. Vou mostrar para vocês como que estão. Olha pessoal, aqui teve captura, hein? Recente. Tem alguns zangões aqui, ó. Está chegando aí, mas já está aí. Captura de jataí. Aqui tem mais outras iscas aqui. Essa aqui não teve nada. Coloquei uma telha aqui por causa do sol. Não esquenta muito, não. E de tarde pega sombra. Logo ali tem mais um. Já mostro para vocês. Aqui está de lado cercado, mas eu vou aproximar aqui para vocês verem. Não teve captura essa. Tem mais iscas lá para baixo. Tem uma abelha borana naquela árvore grande lá. Aqui eu vou mostrar para vocês. Nessa árvore aqui tem uma mirimguaçu. Ver se eu consigo mostrar elas. Aqui é uma entradinha de barro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha aí. Vem aí. Tem alguma outra voando aqui. Aqui está um pouco friozinho. Começou a esquentar agora. Aqui nessa árvore aqui tem mais duas iscas. Armei faz tempo aqui para borar, mas aqui não teve sucesso. Aqui tem muita aranha. E essa aqui eu armei para jataí. Porém, aqui fica algumas vacas aqui e elas sempre acabam se coçando aqui e danificam toda a isca. Já arrumei várias vezes essa isca aqui, mas vou ter que mudá-la daqui. Essa árvore aqui é muito boa, mas tem muita aranha nela. É uma árvore muito antiga. Olha aqui. Vamos chegando aqui naquela árvore que eu falei, pessoal. Tem uma abelha borar aqui. Vou fazer um pouco de silêncio porque elas são muito bravas. Não vão querer me atacar aqui. Mas é um enxame muito forte. Está nessa árvore aqui. Vamos ver se eu consigo aproximar. Viu aí? Muito forte esse enxame. Até agora eu não tive sucesso aí na captura de borar. Chegou a enxamear, fizeram invólucro em tudo, mas deu furídeo. E acabei perdendo lá a minha abelha. É, pessoal, não deu outra. Tive que sair correndo ali. A borar me atacou. Tive doendo no meu cabelo aí, veio no meu rosto. É que tem outra isca aqui. Ah, como pode ver aí, ela deu aranha. Isso é normal. Isso aqui eu já limpei várias vezes. Vamos parar aí com cuidado. Depois eu vou vir repassar o atrativo aqui. Está pertinho aqui da casa. Beleza então, pessoal. Essas aí são as iscas que eu tenho por aqui. Tem mais isca espalhada aí, mas é outros lugares. Então aí, final de tarde aqui na chácara, né? Eu tinha esquecido de mostrar uma captura aqui. É a terceira captura nessa árvore aqui. Está aqui do lado da casa aqui, ó. Terceira vez que a captura já está aí aqui. Um lugar muito bom. E tem mais uma isca que eu coloquei ali no alto. Para borar. Mas não sei se vai capturar aqui não. Talvez pegue a jatai também, né? Aqui a jatai está dando bom a captura aqui. Já peguei várias. Então é isso aí, então. Obrigado aí para o pessoal que assistiu até aqui. Até o final. Só agradecer. E deixe seu like. Inscreva-se no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.